Da boca pra fora, coração sabe mentir Hoje você vai aprender como usar a expressão Da boca pra fora Bora lá! Ela prometeu ajudar, mas foi só da boca pra fora Eu falei da boca pra fora quando disse que te odiava O que ela disse pra você foi da boca pra fora Às vezes a gente diz coisas da boca pra fora